Olá, eu estou tentando fugir do barro, eu falo pelo rapaz Entrou nas erradas, eu convertei com ele, eu não entro não Na hora eu já abri o blazer, eu já guardei os namoros, sabe o que ele é Na hora eu estava chamando a polícia, ela retirou o rádio